Oi gente, tudo bem? Como é de costume, todo ano nesse período eu falo sobre cores que serão tendências para o ano novo que está se aproximando. Então nesse vídeo eu vou falar sobre algumas marcas de tintas mais populares e que todo ano elas fazem os estudos das cores e selecionam a cor do ano para representar sua marca. Tanto a cor do ano 2022 como as novas paletas de cores são resultado das experiências vividas em 2021. As experiências vividas no decorrer de 2021, o comportamento das pessoas influenciaram de forma expressiva e de forma romântica a nova paleta para 2022. Você pode conferir também as cores que foram tendências para o ano 2020 e 2021 eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar falando sobre a cor do ano da Souvenir que é a eclipse. A eclipse representa uma nova perspectiva para 2022, um recomeço. Um recomeço assim como a fase do eclipse. Depois da escuridão vem a luz e novas perspectivas. O tom da cor escolhida é um verde, mas é um verde refrescante que traz energias vibrantes ao ambiente. Mas além da cor do ano você também vai conferir as paletas de cores criadas para compor também e decorar as casas no ano de 2022. A paleta Mundo Ideal é uma paleta com tonalidades tranquilas, naturais, que inspiram a vida mais terrena, conectada ao ritmo da natureza, animais, plantas e minerais. Acompanhada também com os tons mais quentes e argilosos com a presença de tons minerais. Outro combinado da paleta Mundo Ideal é inspirado em pelo de bichos, que são tons calmos e neutros, do cinza para o bege e também um tom escuro. Outra combinação com as cores está presente no ciclo de uma folha, do verde ao marrom, em toda vegetação e em seus estágios, destacando suas diferenciadas pigmentações. A quarta combinação vai retratar a vida na fazenda, entre o urbano e o campestre. Então você vai contar com verdes amarelados, marrom, o marrom da madeira e o escuro da borra de café, que é uma versão romântica das casas de campo. Na paleta surreal expressa a necessidade de imaginação. Diante de todo o caos que vivemos, é preciso sonhar, fantasiar, sonhos coloridos, tudo representado através das cores dessa paleta divertida. Aqui nessa paleta podemos criar combinações como fantasia retrô, com cores artísticas e nostálgicas. Ou com uma combinação 2, com cores vibrantes que se une para formar uma paleta cheia de contrastes, como o remix artístico. Na combinação 3 temos tons escuros, sombreados, magnéticos, tons mais sofisticados, que remetem pedras preciosas ou floresta misteriosa. Na combinação 4 você vai contar com nuances de cores que resgatam sensações da infância, cores vibrantes e combinações desafiadoras. Nessa paleta você vai encontrar cores agradáveis leves, misturadas a tons tecnológicos. Uma versão mais doce do futuro. Na combinação 1 uma versão digital com equilíbrio e bem estar mental. Tons pastéis e suaves se misturam, mas a prevalência é do tons frios. Já nessa outra combinação um degradê de tonalidades quentes. Na combinação 3 temos uma fusão entre o artificial e o natural, inspiração para um degradê de verdes, que parte do verde neon aos tons mais amarelados. A cor do ano eleita pelas tintas coral é a Melodia Suave, que é um azul clarinho e agradável e remete à imensidão do céu azul. Melodia Suave transmite também refrescância e positividade para todos os ambientes do lar. Foram criadas também algumas paletas de cores, é das mais suaves às mais coloridas, para combinar junto com a cor do ano, Melodia Suave, todos os ambientes da casa. Nesse exemplo, a cor do ano pode ser combinada com tons multicoloridos, para criar ambientes também multifuncionais e divertidos. Através das diferentes cores no ambiente, pode funcionar também diferentes espaços para qualquer tipo de atividade. Essa necessidade que vivemos em 2021 vai nortear também ainda 2022. E as mesmas em 2022 E as mesmas em 2022 Na paleta para uma casa livre e natural, temos a combinação dos tons claros com a cor do ano, tons frios que ganham destaque através da madeira na decoração urbana e podemos sentir desta forma a natureza chegando. Cores que abraçam definem esta paleta, com tons suaves para um ambiente convidativo para relaxar, combinados com a linda cor do ano, os ambientes vão inspirar conforto e aconchego. Uma casa arejada e iluminada é tudo o que queremos. De todas as paletas, esta é a que apresenta tons mais leves e neutros, para quem gosta de um ambiente mais discreto e acolhedor. A cor do ano é escolhida pelas tintas Sherry Williams. Uma das paletas é a neblina perene. A neblina perene é uma cor ideal para faces internas e externas, faces modernas. A cor é um verde acinzentado e sofisticado, fácil de adaptar a diversos estilos e espaços. Além da cor do ano, a empresa preparou também quatro lindas paletas, que vão compor a decoração das casas para 2022. A primeira combinação é a Maneira, que é uma coleção de neutros orgânicos e tons sofisticados. Aqui você vai encontrar cores terrosas e calorosas, influenciadas do luxuoso estilo arte-decor e pós-modernismo. A paleta original foi pensada com tons escuros e profundos, que transmitem drama e emoção, e também muita elegância. Influenciadas do maximalismo moderno, do glamour industrial, ambientes cênicos e espíritos ecléticos. A paleta Drillland ou Terras dos Sonhos é uma paleta de cores cheia de energia, mas também com a doçura da primavera. Aqui podemos encontrar tons perolados ou verdes e rosas luxuosos. A criação tem influência no bem-estar, no entendimento da natureza e o seu funcionamento para a renovação. Já a paleta ocasional é uma brincadeira com as cores primárias. Cada tom é escolhido para evocar a memória afetiva. É influenciada pela nostalgia, pelo futurismo retrô, pelo significado versus memória e o otimismo. Então pessoal, opções e exemplos de como usar as cores em 2022 não vai ser problema. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.